Em visita à Zona da Mata nesta sexta-feira, Antônio Anastasia, candidato à reeleição, falou sobre uma das principais propostas de seu plano de governo, transformar Minas Gerais em um estado logístico. O governador desembarcou em Goianá, no aeroporto regional da Zona da Mata. O terminal foi idealizado por Itamar Franco e sua obra foi concluída na gestão Aécio Anastasia. O objetivo agora é usar o potencial do aeroporto para o transporte de carga e atrair empresas para a região. A logística hoje é uma grande fonte de empregos e de riquezas. A Zona da Mata, pela sua localização estratégica, pelo seu capital humano, pelas suas universidades, pela sua malha rodoviária, pela sua infraestrutura de energia e de saneamento, tem todas as condições de ser uma zona de logística de muita importância no Brasil e até na América do Sul. Do aeroporto de Goianá, o governador seguiu para a cidade de São João Nepomuceno. Ele foi recebido por lideranças da região e fez corpo a corpo com os eleitores. Mesmo com os números das pesquisas eleitorais mais recentes, que mostram Antônio Anastasia à frente do seu principal adversário, o governador vai continuar visitando as cidades para apresentar suas propostas aos eleitores, ao lado dos candidatos ao Senado, Aécio Neves e Itamar Franco. Nesta caminhada final a gente percebe o sentimento das ruas e a gente apoia o governador da cidade. Essa figura que para nós representa muito pela sua simplicidade, pelos altos poderes e comunicação.